O dela mamou e deu e deu DJ Diego J.R.S. C.W.B. Vou te amo no casfavo, cê tem um perigo Milito quer a cilindrada Estou descendo a sua picachada Minha d já ficou pelada Esperando um forte molhada Acesse youtube.com.br Enquanto eu fumo na sacada Uma tamanha lave Duas tamanhas lave Na humildade, a elegância Pra você dar uma olhadinha louca pra fazer neném Uma tamanha lave Duas tamanhas lave Pra você dar uma olhadinha louca pra fazer neném Pra você dar uma olhadinha louca pra fudê com três E aí, E aí, E aí, E aí, E aí Vamo lá Aquela fama O ideal é a função de Pode como nunca Só você tem um perito E tu quer se tragar Acesse youtube.com Barra de Sandi RV Enquanto eu pulmo na sacada Uma tá boa É Diego J.R.S. De Pinhais, Paraná Pode vim, pode vim, pode vim, eu tô saindo bolado Pensei só em conta com o meu mano B.L. Chique Tá ligado, hein?